Oh gente, mais um vídeo no canal pra você, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada você que tá assistindo aí e hoje nós vamos falar algumas coisas aqui, meio impactantes pra você nesse vídeo Faça de tudo na sua vida para dar errado Eita, mas que vídeo é esse? Faça de tudo E eu vou dizer algumas coisas que você, pra você continuar fazendo e dando errado Mas a minha vida não tem nada de errado Então por que você não tem prosperado? Então por que você continua na mesmice da sua vida? Na motonônia, na mot... Ele quer ser dono da prefeitura? Quer ser dono do bairro? Por que você fica acomodado com tudo? Por que você reclama de tudo e ainda não deu certo? Ainda não aconteceu Parece que aquele que tava lá atrás e agora tá lá na frente E você ainda continua no mesmo lugar Não sai, não acontece Um pra frente e dois pra trás Deixa eu dizer uma coisa Primeiro passo Odeia a instrução Pra continuar no mesmo padrão Odeia a instrução Se você não quer sair do seu lugar Não Acha Acha que já está tudo bem Que já sabe tudo Que tá tudo legal Continue assim Que vai continuar na mesma coisa Segunda coisa que eu vou falar pra vocês Continue andando com as mesmas pessoas Melhor, agora vai controlar até as pessoas Tá? Tem um estudo que diz aí que você é a média Das cinco pessoas com quem você anda Sim, claro, a média Tá? Então se as pessoas que você está andando Não tem resultado Não tem prosperidade Não tem amor próprio Não tem Meu Infelizmente Não vai Dá certo Não vai É a média Mas deixa eu te dizer uma coisa Então você quer dizer que vai controlar minhas amizades? Mas eu gosto É amigo de infância Isso, aquilo Mas então Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta de vida? Qual é o seu propósito? Se você quer mudar Se você quer transformar Se você quer passar pra um novo nível Se você quer empreender de verdade Eu não digo empreender Ser um grande empresário Isso, aquilo Não Empreender na vida É sair do lugar É mudar de história É fazer É deixar um legado É deixar algo Que vai impactar Você vai olhar lá atrás E dizer Aquela marca foi minha Eu fiz aquilo Foi legal Foi muito trabalhoso Pra mudar Pra mudar as minhas condições Mas eu mudei E deixei um legado Então Tá na hora de rever as suas amizades A sua amizade acrescenta A sua amizade soma A sua amizade se alegra Quando você prospera Fala aí Pensa aí Pensa aí em cinco amigos Cinco chegados Cinco Cinco deles Eles se alegram Quando você chega com algo novo Um simples conquista Uma simples conquista Como é a expressão facial dele? Qual é? É um sorriso amarelo? Será? Eita Deixa eu te dizer uma coisa É hora de rever É hora Odeia instrução Continue com as mesmas amizades Idolate as crenças negativas Você já deve ter ouvido Algumas dessas frases Não vai dar certo Fulano já tentou E não aconteceu Não vai dar certo pra você Já tentaram E era melhor ainda que você E nada aconteceu Mas Você já deve ter ouvido Algumas outras frases assim Gente muito melhor Que você Mas não deu certo Gente muito mais importante Que você Mas não deu certo Então continue com as tuas crenças Sabe aquelas crenças Daquelas frases Que você já Já ouviu E muitas das vezes Ela soa e parece ser Mais do que verdade Mas eu vou dizer uma coisa Pra você Você foi feito Pra conquistar Pra avançar Pra ir à frente Ninguém nasceu sabendo É uma realidade Mas progredir Avançar Subir mais um degrau Isso é Nosso Isso é teu Né? Então Pega instruções Continue andando com pessoas Acima da média Melhores Mais destruídas Mais abençoadas Mais prósperas Você vai crescer Vai avançar Tire as crenças limitantes Tire aquilo que te aprisiona A começar aqui Não é fisicamente Não é financeiramente Mas primeiro aqui Na mente E você vai ver Que o resultado vai chegar Ah, como vai Empreender Mudar a história Fazer novidade Fazer uma história Quando você olha atrás Você vê Vai ser Eu não conseguia Eu não podia E nem tinha Mas hoje eu já posso Já tenho E já faço Já tem ali um legado Já tem ali uma história Então Eu quero dizer Não continue alienado Aos seus dogmas Não continue alienado Com a sua mente Com o seu Com o seu Mais de sete fechado Não Você tem Autoridade Para vencer Você tem Potencial Para avançar É isso Este é o vídeo de hoje Tchau Obrigado